Oi gente, tudo bem? Então o vídeo de hoje é uma novidade aqui no canal, é algo novo, que está acontecendo em colaboração junto com a Rai e com a Harumi. Para quem conhece a Rai e a Harumi, as duas são estudantes de medicina, só que a Rai mora em Vitória, no Espírito Santo, e a Harumi mora em Belém, no Pará. Então a gente se conheceu através do YouTube, uma assistiu o vídeo da outra e a gente se mencionou uma no vídeo da outra e no final das contas a gente resolveu se unir para fazer uma série de vídeos para vocês, então a gente sempre vai gravar um mesmo vídeo, um mesmo vídeo não, um vídeo sobre o mesmo tema, mas cada uma falando do seu jeito, sobre a sua realidade na sua cidade. Então, esse é o primeiro vídeo e o que vai acontecer, né gente? Como é que vai ser isso? Hoje a gente vai só fazer algo mais geral, se apresentar para vocês, responder as perguntas, algumas perguntas que são muito, muito, muito frequentes aqui no canal. As minhas são principalmente relacionadas a mim e ao que eu quero e tudo mais, então é sobre isso mais que eu vou falar. E nesse vídeo a gente quer que vocês deixem aí embaixo muitos, muitos, muitos comentários com sugestões de temas para nós três gravarmos os vídeos. Então a gente vai aos poucos soltando esses vídeos com os mesmos temas e vai formar uma série bem legal para vocês falando da medicina no Brasil inteiro, né? Porque eu estou aqui no sul, a Rai está no meio do Brasil ali em Vitória e a Harumi está lá no norte em Belém, então acho que vai ser super legal e super produtiva essa série, vai trazer muita coisa diferente, muitos pontos de vista. A gente já notou conversando uma com a outra que as matérias têm nomes diferentes, que são organizadas de maneiras diferentes, que os semestres são organizados de maneiras diferentes. Então a gente realmente viu que tem uma boa qualidade de conteúdo para dar para vocês as três juntas. Claro que vai ser muito difícil nós três gravarmos as três juntas, porque para onde a gente ia, né? Porque, tipo, é tudo muito longe, é muito longe uma da outra. Então a gente vai fazer esses vídeos, cada um no seu videozinho, mas ao mesmo tempo tendo essa união. E então eu vou deixar o link do canal da Rai e da Harumi aqui na descrição para vocês assistirem o vídeo delas, conhecerem elas também. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito delas, porque elas são umas queridas, umas fofas que abraçaram a ideia assim, ó, com muito amor. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. Bom, então agora eu vou começar a falar sobre o que eu fiquei de falar nesse vídeo, que é me apresentar e responder algumas dúvidas. Bom, então, para quem não me conhece, está vindo do canal delas ou não sabe mesmo, ou já está aqui no meu canal, mas não sabe, o meu nome completinho, inteirinho é Júlia Simões Paves. Esse é o meu nome, Júlia Simões Paves. Eu tenho 21 anos, eu sou de Joinville, Santa Catarina, então eu moro aqui no Sul. Eu faço faculdade na Univille, que é uma... é a única faculdade de medicina que tem aqui em Joinville, que é uma faculdade particular. Eu entrei na faculdade com 18 anos, então eu entrei na faculdade em 2015, e eu já estou no sexto período, então eu estou no sexto período, estou no final do terceiro ano agora. Sobre vestibular, eu não fiz muitos vestibulares, eu fiz terceirão em um ano de cursinho, e nesse meio tempo eu fiz só 10 provas, sendo que dessas 10 provas eram repetidas, tipo, 5 no um, 5 no outro, entendeu? Tipo, 6 no outro, porque só que eu fiz a CAF três vezes, então tipo, eu meio que conto como um só. Mas enfim. Ah, a Univille, a seleção do vestibular da Univille é pela CAF, pelo sistema ACAF, que é um sistema que envolve várias faculdades particulares daqui de Santa Catarina, pra você que não é daqui e quer vir fazer a prova aqui, eu também recebo isso, muitas perguntas sobre isso, como é que faz pra se inscrever, fazer vestibular pra Univille, é pelo sistema ACAF. Outra coisa que me perguntam muito, 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 é qual especialização eu quero fazer. Eu quero fazer cardiologia pediátrica com uma especialização em medicina do esporte, e vocês já vão entender o porquê de tudo isso que eu já vou contar. Essa é a área, assim, que eu quero muito fazer. Bom, e como é que começou essa história de cardiologia pediátrica, medicina do esporte, não sei o quê, você recebe muitas perguntas. O que que acontece? Meu pai, minha mãe e o meu irmão são médicos. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu acho que eu sou, que eu tenho muito orgulho deles por tudo que eles conquistaram, tanto meu pai, quanto minha mãe, quanto meu irmão. Tenho muito, 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 muito orgulho, muito orgulho da família que eu tenho. Acho que eles são pessoas, assim, que fazem o bem pra muita gente, e na verdade é por isso que eu também escolhi essa faculdade, que é a intenção de ajudar as pessoas a fazer o bem, né? Então, os meus pais, o meu pai e a minha mãe, são cardiologistas pediátricos, e eu juro que quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu não vou ser cardiologista pediátrica. Eu vou fazer outra coisa, porque já tem muito cardiologista, eram só dois, tem muito cardiologista, tem não sei o quê, eu e meu irmão, né? Porque meu irmão também fez Univir, ele se formou no ano passado, e ele também falava, não, cardio não, não sei o quê, porque eu acho que a gente já veio com isso, desde que a gente nasceu, a gente convide com a cardiologia em casa. Então, a gente falava, não, vamos fazer medicina, mas vamos fazer uma coisa diferente. Então, eu entrei querendo neuropediatria. Eu sempre gostei da área da pediatria, isso não tem o que mudar. Mas daí eu fui tendo as matérias e tudo mais, e fui acompanhando, fazendo estágios, e... Olha só que nesse meio tempo, né? Só tô no terceiro ano, mas fui acompanhando e tal, e daí eu percebi que não tinha pra onde fugir, que eu gosto da cardio, que eu amo a cardio. Eu amo a neuro, eu amo a neuro, eu gosto muito de outras especialidades também, mas não adianta, meu coração bate mais forte com a cardiologia e não tem o que fazer. E de onde surgiu a medicina do esporte? Eu gosto muito, mas muito, mas muito, de fazer atividade física, assim, mas muito mesmo, assim. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu treino todos os dias, mesmo com a rotina corrida, eu tento manter uma rotina de treinos, porque eu gosto demais. E aí, a medicina do esporte, pra fazer só a medicina do esporte, você acaba... Meio que indo pra alguns ramos muito específicos, por exemplo, ortopedia, ou pra nutrologia, ou você vai pra um ramo mais de fisiculturismo, ou de médico de times, e não era bem isso que eu queria. Eu queria, por exemplo, eu tenho um paciente com um problema no coração, que é congênito, que eu não tenho mais... Eu já fiz a cirurgia, mas ele continua tendo alguma disfunção, alguma coisa, e ele precisa fazer atividade física. Mas qual atividade física que ele vai fazer? Então, eu resolvi, eu pensei muito, conversei com os meus pais, e eles me apoiam muito nessa ideia, e eu espero que dê certo. Eu já conheci uma médica que faz isso em São Paulo, então foi muito legal. Eu achei, eu acho que pode dar muito certo, e é uma coisa que eu amo muito, assim, então eu espero que dê certo, e eu acho que se a gente faz com amor, né, é pra dar certo. Quanto ao meu irmão, então ele se formou no ano passado, tem o vlog da formatura aqui no canal, vou deixar o link aqui também disso, porque eu vi que vocês gostaram muito de assistir o vlog da formatura dele. Foi muito legal a formatura, porque é o meu pai que entregou o canudo pra ele, porque meu pai é professor da faculdade, então é o meu pai que entregou. E agora o meu irmão faz residência em clínica médica, e ele quer ser cardiologista, mas ele quer fazer cardiologia de adulto, ele não quer pediatria, ele não se achou. Ele ama crianças, todo mundo achava que ele ia ser pediatra, mas não rolou, ele quis cardiologia adulto mesmo. Então agora ele tá terminando o primeiro ano de residência dele, e mais um ano de residência em clínica médica, e depois ele vai fazer cardiologia, aonde só sabendo quando ele passar na prova, porque tem que fazer prova, né, que é mais difícil que o vestibular, então é bem atribulado as provas pra residência. Bom, outra coisa que sempre me perguntam é sobre TCC. Bom, a minha faculdade tem TCC, mas não faz muito tempo que eles instituíram TCC, antes não era obrigatório, e eu sei que muitas faculdades de medicina não têm TCC, mas a minha agora tem. Então o meu TCC, o tema é mortalidade infantil, mas a gente já, dentro disso, do nosso TCC a gente tá conseguindo fazer vários outros trabalhos com o que a gente coletou, então vai sair muita coisa, e a gente provavelmente não vai fazer o original que a gente escolheu pro TCC, a gente vai pegar um dos artigos que vai ficar pronto mais rápido, já pra colocar no departamento da nossa faculdade, e já deixar isso pronto, sabe, porque a nossa vida é muito corrida, a gente tem muitas aulas e muita coisa, e o TCC é muito bom, porque é muito importante ter um projeto de pesquisa no seu currículo, mas como a gente tem uma data pra entregar e às vezes a coisa se atribula de uma maneira que vira uma bola de neve, né, isso é muito normal, então a gente tá tentando deixar uma coisa pronta o mais rápido possível pra poder entregar esse TCC, claro que é uma coisa boa e bem feita, né, não adianta também entregar uma coisa que, né, que ser uma coisa muito boa, a gente tá, eu e as minhas duas amigas, que é um TCC em tribo, a gente tá se esforçando muito pra fazer um bom TCC. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho só sobre o canal pra fechar essa apresentação, sobre euzinha. Bom, o canal, como é que ele surgiu? Na verdade, eu sempre quis ter um blog, eu sempre quis muito, 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 muito ter um blog, e só que eu sempre adiei isso por conta do vestibular, que é uma fase muito complexa e muito difícil, isso todo mundo sabe, que o vestibular é tipo um entrave na sua vida, essa é a verdade, o vestibular te estressa, acaba com você, mas depois que passa é maravilhoso. E quando eu passei, eu ainda fiquei me enrolando um tempo, e daí, quando eu tava no segundo semestre da faculdade, nas férias, eu falei, não, agora é a hora de eu criar esse blog. Aí eu não queria criar sozinha, eu tava meio apreensiva e tal, aí o meu irmão criou o blog comigo, ele no começo fez alguns vídeos e tal, até tem alguma coisa de vídeo dele aqui no canal. Mas ele acabou desistindo por causa de estudar pras provas de residência e tudo mais, e eu continuei sozinha. E no começo, o enfoque do canal não era faculdade, o enfoque do canal era maquiagem, dicas de beleza, essas coisas que eram mais pra, sei lá, era o que eu achava que eu podia falar sobre, sabe? Mas foi passando o tempo e muita gente começou a me perguntar sobre a faculdade e sobre como funcionava, e eu acho que muitas meninas que estão hoje em dia falando sobre faculdade de medicina, acabaram migrando dessa área da beleza e das dicas pra parte da medicina. E eu comecei a ver que eu gosto muito de falar sobre isso, que eu gosto muito de compartilhar meu dia a dia com vocês, e daí no fim eu mudei o nome do canal, mudei o nome do blog, o blog tá bem abandonadinho, eu só coloco quando eu posto vídeo lá, então eu acabei migrando totalmente pro YouTube, eu percebi que o YouTube é uma plataforma que eu amo, que eu adoro, que você se comunica muito melhor com as pessoas, que tem muito mais interação do que o blog atualmente, as pessoas não leem mais tanto o blog. Então, é isso, gente. Foi assim que surgiu o meu canal e o meu blog, então, tipo, o canal veio do blog, sabe? Porque eu quis começar a colocar vídeos no blog, falei, ah, vou fazer um canal, né? Porque daí eu coloco os vídeos lá e coloco o link no blog. Mas, no fim das contas, acabou que eu migrei total pro YouTube, agora eu amo estar por aqui, gosto muito. E o meu Instagram também atualizo, ó, o tempo todo, eu tô o tempo todo lá no Instagram, pra vocês conversarem comigo, é muito legal pelo Instagram, porque eu consigo responder bem mais rápido. No YouTube eu demoro, às vezes, um mês pra responder no Instagram, uma semana, no máximo duas, no máximo duas. Se eu demoro três, você saiba que tá muito difícil a vida. Bom, então, se você não me segue no Instagram, né, é só me seguir. Vou deixar, tem todos os links aí na caixa de descrição. Vou deixar tudo bonitinho pra vocês. E, por favor, você que é aqui do meu canal, ou que achou esse vídeo, vai lá no canal da Rai e da Harumi e assiste o vídeo delas e comenta aqui, ou no canal delas, comenta em todos os lugares quais vídeos vocês querem ver com a gente, porque as três falem sobre, pra ver pontos de vista diferentes, pra escutar coisas diferentes, mas que falem sobre o mesmo tema. Bom, então também não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto. Eu posto estudar de vlog, eu posto vlog, eu posto vídeo falando da medicina, eu vou postar vídeo com as meninas. Então, assim, eu tô sempre tentando trazer coisas novas, então se inscrevam no canal pra ficar por dentro de tudo. E é isso, né, gente? Eu acho que, sem mais delongas, um beijo e até o próximo vídeo.